É o chão, é o chão A casa de Deus se foi Sonhos que vão nos ver Todo dia nasce O pecado amanhecer O outro A casa de Deus se foi Sonhos que vão nos ver Todo dia nasce O pecado amanhecer O outro A casa de Deus se foi Sonhos que vão nos ver Todo dia nasce O pecado amanhecer O outro A casa de Deus se foi Sonhos que vão nos ver Todo dia nasce Todo dia nasce Feliz 2021 Feliz 2021 Feliz 2021 Feliz 2021 Um ano de muita prosperidade Saúde para todos nós Feliz 2021 Feliz 2021 Feliz 2021 Feliz 2021